Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da Provincial de São Pedro 19ª colheita oficial do Arroz e eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o Miguel Guedes Que está recebendo uma homenagem especial no prêmio Pá do Arroz Esse é mais do que um prêmio, é muito mais do que uma homenagem É um reconhecimento pela tua história e pelo teu trabalho, Miguel É, exato, a gente, no primeiro momento que eu soube que eu ia receber homenagem Eu achei que, como eu estou diminuindo a área de arroz e aumentando soja Eu digo, essa pá que tanto representa, simboliza o arrozeiro Daqui a pouco não é para mim Mas, incrivelmente, naquele momento eu estava em cima de uma lavoura de soja Com talhão, irrigando com uma pá, com a minha equipe com uma pá Irrigando soja, porque lá estava hiper seco Estava extremamente seco, nós estávamos irrigando soja a banho Tu tem que irrigar com 15 horas e 15 horas tu tem que tirar E eu estava com uma pá Aí eu pensei, pô, essa ferramenta não simboliza só o arrozeiro Ela simboliza o guerreiro agricultor de terras baixas Entendeu? O agricultor de terras baixas Que é um guerreiro Porque se chove 100 milímetros, no coxilho, caraca, que bom Nós temos que tirar, porque é excesso Entendeu? Então, eu acho que é por isso Por ter, há uns 4, 5 anos atrás, ter tido a coragem É uma indústria a céu aberto Isso, ter tido a coragem de diversificar E ter entrada soja e pecuária E que hoje é a grande alternativa do produtor rural, né? Sim, porque a ideia é tu não ganhar só numa das atividades Tu ganhar um pouco em cada, entendeu? E manter a propriedade sustentável Sustentável, economicamente, que é a primeira coisa Socialmente Que momento, né? Porque tu deu uma contribuição que hoje Parecia uma loucura alguns anos atrás E hoje é um paradigma de sustentabilidade Senhoras e senhores, muito boa noite Não, no momento que eu vi que com o arroz Fazendo do jeito que eu estava fazendo Não ia ter vida longa Miguel, parabéns aí Está iniciando o evento aí Parabéns aí Obrigado Agradeço a vocês aí Fomos muito bem recebidos aqui E que tudo corra bem aí Abraço Brasil, querência amada O senhor Alexandre Azevedo Velho Vice-Presidente da FederaRoz Para entregar a homenagem na categoria Homenagem especial ao senhor Miguel Guedes Muito orgulho de ter recebido essa princesa aqui E agradecer a minha família que está sempre junto Agradecer a minha equipe que está lá se preparando Para iniciar a colheita do arroz E falar uma coisa para vocês Quando eu soube da notícia que eu ia receber a pá Recebi o áudio do Xande Eu pensei, puxa vida Mas tem tanta gente fazendo melhor no arroz Na minha região Fazendo em várias E aí eu pensei, mas será? Aí eu estava Nesse dia a gente estava irrigando soja Soja a banho Para muitos é extremo A gente está com uma seca muito grande lá E a gente estava irrigando uma área a banho E eu estava com uma princesa na mão Ajudando a minha equipe a fazer isso Porque a gente estava irrigando com canhão também O outro lado Então eu digo Bom, isso aqui é uma ferramenta Que não é simbólica do arroz Mas é uma ferramenta do guerreiro agricultor Das terras baixas Isso aqui é uma parra Obrigado Boeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de barrabo Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi chimando Querência amada Meu céu de anil Esse rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil